Olha, o meu melhor golo e o meu melhor jogo pelo Benfica. Eu há um jogo, vou começar pelo jogo, eu há um jogo que tenho mesmo como talvez o meu melhor jogo, provavelmente até o meu melhor jogo enquanto carreira, não sei se sou eu que estou muito ligado a esse jogo, é um jogo que me diz muito a mim, mas é o Benfica Parma para a Taça das Taças, na altura ainda, não é? Taça das Taças. Chegaram às meias finais. No Estádio da Luz, onde ganhámos 2-1, e eu faço a jogada do primeiro gol, que considero que seja a minha melhor assistência, por toda a dinâmica de jogada, para o Isaías. Apoio do clube para a defesa. Benfica a sair com a bola controlada. Rui Costa. Rui Costa vai. Muito bem, Rui Costa. Muito bem, Rui Costa. O Paxi, planta, e daí é que vai para cá. É o gol. 7 minutos. Primeira parte, grande jogada. 1-0, Isaías. Excelente, Rui Costa. Magnífico. Passe para a desbarcação de Isaías. 1-0, aos 7 minutos, no Estádio da Luz. E faço o gol do 2-1. Ionan, no meio está João Pito. Estás aí, escolhendo a padeira para entregar para João Pito. Rui Costa, balão. No jogo extraordinário da nossa parte, temos a possibilidade ainda de fazer o 3-1. O nosso Vitinha acaba por não conseguir fazer o penalti. Fizemos um jogo extraordinário, todos. Lá está. Estávamos nas meias-finais da Dança das Traças, com uma belíssima equipa que tínhamos. Uma crença tremenda. E foi muito a pena. Porque eu acho que essa meia-final é mesmo decidida à pormenor. E podíamos ter outra final. Não sei o que é que se podia passar nas finais. Nós temos esta mala pata com as finais. Mas iríamos lá estar, de certeza. E foi por um pormenor mesmo. Pormenor muito reduzido. Que acabamos por não passar essa eliminatória com o Parma. É o tal ano do 4-4 em Leverkusen. Por aí fora. Portanto, é uma equipa extraordinária. Uma equipa com uma crença enorme. Uma das coisas que essa equipa me transmitiu até nos meus inícios. Isto é o meu início. Mas acaba a aparecer também o meu primeiro impacto com o futebol internacional à séria. E, portanto, uma das coisas que aquela equipa transmitia era a crença que tinha. Para além da grande qualidade tinha, era a crença que tinha. E só assim foi possível chegarmos onde chegámos naquela altura. E acabámos, pronto, por perder contra um Parma. Se vocês se lembram, fortíssimo também. Com o Zola à Esprilha na frente. Uma férie de internacionais italianos de uma Itália fantástica daquele Santos. E, portanto, fica essa mágoa. Até porque acabei por... Tinha sido a grande oportunidade também para mim, enquanto jogador. E enquanto Benfica, ter disputado uma final em campo. Uma final europeia em campo com o nosso clube. Fica essa mágoa. Porque eu acho que essa equipa teve condições, tinha condições e merecia ter lá chegado. Pelo menos lá a final comecei a ter lá chegado. Até por esse jogo que eu fiz. Portanto, esse é um... Alarguei-me aqui para contar a história do... Quase para contar a história do meu melhor jogo. E começamos aqui a falar de bola. E de Benfica. Depois a conversa começa a ser fluida. E depois vocês pedem uma entrevista a 3 minutos. E eu acabo a entrevista com 30 minutos. Não faz mal. E não quer roubar o tempo. Mas é um jogo que eu tenho muito ligado. Até porque é o dia dos meus anos. É o dia do meu aniversário. Que me faz 22 anos naquele dia. E tenho... Uma coisa que eu te vou dizer é que quando tu falas com um jogador. Um ex-jogador. Ele quando recupera as memórias daquilo que viveu dentro do campo. O sentimento é muito grande. E, portanto, acaba por... Acabamos por extravasar até um bocado as saudades que temos disso. Mas eu ter 120 mil pessoas na minha festa de aniversário. Foi fantástico. Quando toda a gente até cantávamos parabéns. Eu lembro-me de estar a aquecer. E estar com a lágrima no olho. Que aquilo era uma coisa. Para um miúdo que nasci dali. Criado no clube. Sempre se me ouve a jogar no Benfica. Que levou a vida toda a pensar. Só uma coisa na vida. Eu tenho que ser jogador do Benfica. Eu tenho que ser jogador do Benfica. Eu tenho que ser jogador do Benfica. Ter passado 3 anos de ser profissional. Ter 120 mil pessoas a cantar-te os parabéns. É assim uma coisa no teu estádio. É uma coisa arrebatadora. E jamais poderei esquecer esse dia. O jogo correu-me, de facto, muito bem. Mas são todos estes pormenores que fazem pouco do que esse. Para mim, seja o meu melhor jogo no Benfica. E talvez o meu melhor jogo até em termos de carreira. O jogo correu-me realmente bem. Sentimos-me extraordinariamente bem. E aquilo que o público fez inicialmente, o desfecho não podia ter sido outro. Tinha que acabar com uma excelente exibição. E, portanto, é o jogo que eu guardo com um carinho tremendo. Melhor golo pelo Benfica. Eu acho que, pela beleza do golo, as pessoas vão se recordar, aqueles que ainda me viram jogar na parte final, vão se recordar com facilidade. O golo a naval, em termos de beleza, para mim, do rodar e de fazer o golo com outro pé, é um golo tecnicamente muito bonito. E é, talvez, o golo mais bonito, tecnicamente, que eu fiz no Benfica. Eu tenho um golo contra o Espinho, ainda antes de ir embora. Portanto, é um jogo que acaba por ser titular à surpresa. E faço três golos nesse jogo. O segundo, creio que é o segundo golo. Não lembro se é o segundo golo, se é o terceiro golo, que é um remato fora da área muito bonito também. Mas, em termos técnicos, o golo mais bonito, para mim, é esse golo contra a naval. Já no meu regresso ao clube. E fiz três golos, não era para jogar esse jogo. Joguei à surpresa. Fui apanhado de surpresa, joguei. Ao intervalo, estamos a ganhar 2-0 com dois golos meus. Creio eu. E depois ganhámos 4-0. Três golos meus e um do pau-futo. Uma coisa assim no centro. Sim, sim, sim. E a partir daí, nunca mais cedo a equipa. E aos 15 minutos, primeiro golo para o Benfica. Excelente trabalho de futebol na área. meter Rui Águas a simular e depois Rui Costa à vontade. Um belo golo para a equipa do Tony, que dominava nesta primeira fase da partida. Passagem da meia hora. 2-0 para o Benfica. Rapaz, excelente trabalho de Rui Águas. E depois, Rui Costa. Um belo remato à entrada da Portugal. Rui Costa, de facto, esteve excelente esta tarde no Estádio da Luz. Foi um regresso em pleno, como que ia dizer a Tony, de facto, é quase imprescindível nesta equipe. Dois minutos depois, o lance poderia ao 3-0. João Pinto isola-se e depois, já na área, é derrubado claramente por Azize. Penalto e 33 minutos. Espanheira para o 3-0. Acusou um pouco de esforço e seria substituído aos 20 minutos por Pacheco. Fute, quarto golo da equipa da Lutica. Primeiro golo apontado por Paulo Fute, na sua nova equipa. Aos 38 minutos, o grande golo da tarde. Rui Costa tinha que ser. Rapaz, calmamente, a ganhar espaço. E depois, um excelente arramato a bater Silvino pela quinta luta. Um golo de grande espetáculo no Estádio da Luz. O melhor golo que eu considero na minha carreira é o golo da Irlanda pela Seleção no Estádio da Luz, por curiosidade também. É o golo que eu considero ainda hoje o melhor golo da minha carreira, porque é o mais difícil dos todos. Bola para o secretário. Rui Costa. Paulo Sousa. Bem. João Pinto. Bem ali para Rui Costa. Entrada de Rui Costa e o golo! O golo da Portugal! O golo maravilhoso de Rui Costa! O guarda-redes estava adiantado e Rui Costa faz o golo no Estádio da Luz! Impressionante este golo do Rui Costa, Humberto Coelho! Extraordinário! O guarda-redes adiantado e o Rui Costa, uma boa execução, um chapéu e é de facto um grande momento, um momento mágico aqui no Estádio da Luz. Alguns golos bonitos. não era um goleador, mas alguns golos fiz bonitos, mas eram muitos desses golos, até porque o facto da minha posição e das minhas características enquanto jogador me fazer entrar poucas vezes na área ou ter mais tendência para jogar fora da área e fornecer os meus avançados, acabei por fazer alguns... aproveitava de fazer alguns golos fora da área com rematos longe ou coisa assim e fiz alguns bonitos, mas esse contra a Irlanda é o que eu considero mais difícil porque junta a potência, a força, aquilo que quiserem chamar, mas é uma bola milimétrica, é uma bola que tens de calcular numa fração de segunda a distância que estás atrás da baliza, distância do guarda-redes, pode fazer um chapéu e isso saiu na perfeição. Ao passo que tens outros golos, até muito bonitos, de rematos fora da área, mas muitos deles são daqueles rematos que tu, se algum jogador disser o contrário, está até mentindo, que é fechares o olho e apontares à baliza e tentares, sim, efetivamente, tentar meter a bola numa determinada zona, mas partes muito do princípio que é ver se consigo bater no lado direito ou no lado esquerdo e com toda a força e ela é que vá, enquanto eu beneficio sempre muito mais um golo que tenha mais aspecto técnico do que aspecto de força e por isso eu considero que este seja o meu melhor golo. Aquilo é o chapéu, é o chapéu porque eu já tinha reparado que o guarda-redes jogava muito fora do risco de baliza, portanto, é o chapéu e é por isso que eu te falo de ser o melhor golo porque é muito intuitivo, é muito instintivo e, portanto, é milimétrico. Tem os pergaminhos todos daquilo que é um golo que nasce uma vez, se calhar, provavelmente. E porquê? Porque eu já tinha reparado que o guarda-redes jogava fora e depois, lembrares da chegada, a bola vai para o João e o João, meio escorregar, meio em pé, meio escorregar, a bola sobra para mim. Sim, sim, sim. É ali um passo, meio passo, porque o João está... e o João esperava sempre que ele pegasse na bola e afrontasse as defesas e por aí fora, porque o João era extraordinário. Mas a bola sobra para mim. E não temos mais ninguém pela frente. Há o João caído no chão, estou eu a chegar e não temos mais nenhum avançado. Portanto, eu tenho os defesas todos a chegar. Eu só tenho duas soluções. Ou risco dali, ou jogo a bola para trás, porque não tenho soluções de continuar a jogada. E aí que entra o instinto e a intuição de... É agora que ele está fora, é agora que ele vai lá com ela. E acaba por ser um golo muito bonito e muito importante, porque eu faço lembrar, se não te lembras, eu faço lembrar, nós precisávamos daquele empate para nos qualificarmos para o Campeonato da Europa. Sim, sim. Batando aquele jogo, Portugal qualificava-se para o Campeonato da Europa ao fim de tantos e tantos anos. Portanto, 1 a 0 ao meio da segunda parte, jogando em casa contra a Irlanda, praticamente dava a qualificação. Não só o golo é bonito, como tem um sabor extraordinário. Sim. Porque era quase... Estamos a falar em carimbos, do passaporte e os carimbos... Aquilo era quase um carimbo para o Campeonato da Europa, porque dificilmente, no estádio em que nós estávamos, com a seleção que tínhamos na altura, no modo em que nós estávamos em campo, não nos saía da cabeça que nós tínhamos que voltar ao europeu, nós estávamos bem, estávamos fazendo um bom jogo. fazer 1 a 0 ao meio daquela segunda parte era praticamente garantir a nossa presença no europeu. Portanto, teve a beleza do golo, mas a importância que ele teve também. Portanto, juntando uma coisa à outra, considero que seja o melhor. então, mostra no temos um lugar. Não importa o passado esse momento...